Diário do Dr. Seward, 3 de outubro. A espera pareceu terrível por muito tempo enquanto estávamos aguardando a vinda de Goldman e Quincy Morris. O professor tentou manter nossas mentes ativas, usando-as o tempo todo. Eu pude ver seu objetivo benéfico pelos olhares secundários que ele jogava de tempos em tempos em Harker. O pobre sujeito está sobrecarregado em uma miséria que é assustadora de ver. Ontem à noite, ele era um homem franco e de aparência feliz, com rosto forte e jovem, cheio de energia e com cabelos castanhos escuros. Hoje, ele é um velho acabado e abatido, cujos cabelos brancos combinam bem com os olhos fundos e as linhas escritas de tristeza de seu rosto. Sua energia ainda está intacta. Na verdade, ele é como uma chama viva. Essa ainda pode ser sua salvação, pois, se tudo correr bem, isso o levará até o fim desse período de desespero. Ele então, de uma maneira, acordará novamente com as realidades da vida. Pobre sujeito, pensei que meu próprio problema já era ruim o suficiente, mas ele, o professor, sabe disso bem o suficiente e está fazendo o possível para manter sua mente ativa. O que ele tem dito foi, nessas circunstâncias, de interesse absorvente. Tanto quanto me lembro, aqui está. Eu estudei repetidamente, desde que eles entraram em minhas mãos, todos os documentos relacionados a esse monstro. E quanto mais eu estudava, mais parece a necessidade de acabar com ele. Em todos os relatos, há sinais de seu avanço. Não apenas do seu poder, mas de seu conhecimento disso. Como aprendi com as pesquisas do meu amigo Arminos de Budapeste, ele era na vida um homem magnífico. Soldado, estadista e alquimista. Este último foi o mais alto desenvolvimento do conhecimento da ciência de seu tempo. Ele tinha um cérebro poderoso, um aprendizado além da comparação e um coração que não conhecia medo e nenhum remorso. Ele ousou até mesmo participar do xolomance e não havia ramo de conhecimento de seu tempo que ele não experimentasse. Bem, nele os poderes cerebrais sobreviveram à morte física, embora pareça que a memória não estivesse completa. Em algumas faculdades de espírito, ele tem sido e é apenas uma criança. Mas ele está crescendo e algumas coisas que eram infantis no começo, agora são da estatura do homem. Ele está experimentando e se saindo bem. E se não cruzássemos seu caminho, ele ainda seria, ele ainda pode ser, se falharmos, o pai ou fundador de uma nova ordem de seres, cujo caminho deve levar à morte, não à vida. Harker gemeu e disse E tudo isso está contra minha querida. Mas como assim ele está experimentando? Saber disso pode nos ajudar a derrotá-lo. Todo esse tempo, desde a sua vinda, ele está experimentando seu poder. Lenta, mas seguramente. Aquele grande cérebro de criança está funcionando. Bem, para nós, é, até agora, um cérebro infantil. Pois, se ousasse certas coisas, desde o princípio, ele estaria há muito tempo além do nosso poder. No entanto, ele quer ter sucesso. E um homem que tem séculos atrás de si, pode se dar ao luxo de esperar e ir devagar. Festinalente. Pode muito bem ser o seu lema. Eu não entendo, disse Harker, cansado. Oh, seja mais claro para mim. Talvez a tristeza e os problemas estejam entorpecendo meu cérebro. O professor colocou a mão com ternura no ombro enquanto falava. Ah, meu filho, eu serei claro. Você não vê como, ultimamente, esse monstro está ganhando conhecimento experimentalmente. Como ele fez uso do paciente zoofágico para conseguir sua entrada na casa do amigo John. Pois o seu vampiro, embora ele possa depois ir e vir quando e como quiser, ele deve, na primeira vez, ser convidado por um morador. Mas, esses não foram seus experimentos mais importantes. Não vimos como, no início, todas essas grandes caixas foram movidas por outras pessoas? Ele não sabia, então, exceto que devia ser assim. Mas, o tempo todo em que o seu cérebro tão grande estava crescendo e ele começou a considerar se ele próprio não poderia mover as caixas. Então, ele começou a ajudar e, quando ele descobriu que isso era possível, ele tentou movê-las sozinho. E assim ele progrediu e espalhou esses túmulos dele. E ninguém, exceto ele, sabe onde eles estão escondidos. Ele pode pretender enterrá-los profundamente no chão, para que ele os use apenas à noite. Ou, nas horas em que ele pode mudar sua forma, eles serão igualmente bons. E ninguém pode saber que estes são o seu esconderijo. Mas, meu filho, não se desespere. Esse conhecimento chegou a ele tarde demais. Todos os seus covis, exceto um, foram esterilizados para ele. E antes do pôr do sol, este último também será. Então, ele não terá lugar onde possa se mover e se esconder. Eu agi tarde esta manhã, para que pudéssemos ter certeza. Não há mais em jogo para nós do que para ele? Então, por que não termos ainda mais cuidado do que ele? No meu relógio, é uma hora. E se tudo correu bem, o amigo Arthur e Quincy devem estar chegando. Hoje é o nosso dia. E devemos ter certeza, ainda que lentos, e não perder qualquer oportunidade. Veja, seremos cinco quando os ausentes retornarem. Enquanto ele estava falando, ficamos assustados com uma batida na porta do salão. A batida dupla do carteiro do telégrafo. Todos nós mudamos para o salão com um impulso. Ivan Helsing, segurando a mão para nós mantermos o silêncio, caminhou até a porta e abriu. O garoto entregou uma mensagem. O professor fechou a porta novamente e, depois de olhar para o endereço, abriu e leu em voz alta. Cuidado com Dê! Ele agora, 12h45, saiu de Carfax apressadamente, em direção ao sul. Ele parece estar fazendo a volta e pode querer vê-los. Mina. Houve uma pausa, quebrada pela voz de Jonathan Harker. Agora, Deus seja agradecido. Em breve nos encontraremos. Van Helsing virou-se para ele rapidamente e disse, Deus agirá a sua maneira e tempo. Não tema e ainda não se regozija, pois o que desejamos no momento pode ser nossa ruína. Eu não me importo com nada agora. Ele respondeu calorosamente. Exceto para acabar com esse bruto da face da criação. Eu venderia a minha alma para fazer isso. Oh, calma, calma, meu filho, disse Van Helsing. Deus não compra almas assim. E o diabo, embora possa comprar, não mantém a fé. Mas Deus é misericordioso e justo. E conhece sua dor e sua devoção para aquela querida senhora Mina. Pense você, como a dor dela seria dobrada se ela apenas ouvisse suas palavras ferozes. Não tema nenhum de nós. Todos somos dedicados a essa causa e hoje será o fim. A hora da ação está chegando. Hoje, esse vampiro está limitado aos poderes do homem. E até o pôr do sol, ele não pode mudar. Levará um tempo para chegar aqui. Veja, passaram 20 minutos. E ainda há algum tempo antes que ele possa chegar. Ele não é tão rápido. O que devemos esperar é que meu Lorde Arthur e Quincy cheguem primeiro. Cerca de meia hora depois de recebermos o telegrama da senhora Harker, veio uma batida tranquila e resoluta na porta do saguão. Foi apenas uma batida comum, como é dada a cada hora por milhares de cavalheiros. Mas fez o coração do professor e o meu baterem alto. Nós olhamos um para o outro e juntos fomos para o corredor. Cada um de nós estava pronto para usar nossos vários armamentos. O espiritual na mão esquerda, o mortal à direita. Van Helsing puxou a trava para trás e, segurando a porta meio aberta, se afastou, tendo as duas mãos prontas para a ação. A alegria de nossos corações deve ter sido aparente em nossos rostos, quando, na escada, perto da porta, vimos o Lorde Goldalman e Quincy Morris. Eles entraram rapidamente e fecharam a porta atrás deles, o primeiro dizendo enquanto se moviam ao longo do saguão. Está tudo bem, encontramos os dois lugares. Seis caixas em cada um e destruímos todas elas. — Destruíram? — Perguntou o professor. — Para ele. Ficamos em silêncio por um minuto. E então, Quincy disse. — Não há nada a fazer se não esperar aqui. Se, no entanto, ele não aparecer até as cinco horas, devemos ir embora, pois não podemos deixar a senhora Harker sozinha após o pôr do sol. — Ele estará aqui em pouco tempo. — Disse Van Helsing, que estava consultando seu caderno de bolso. — Nota bene. No telegrama de Madame, ele foi para o sul de Carfax. Isso significa que ele foi atravessar o rio, e ele só podia fazê-lo na folga da maré. O que deveria ser algo antes de uma hora. Que ele foi para o sul tem um significado para nós. Ele ainda está desconfiado, e foi de Carfax primeiro para o local onde suspeitaria menos interferência. Você deve ter estado em Bermondsey pouco tempo antes dele. Que ele não esteja aqui mostra que foi a Mile End em seguida. Isso levou algum tempo, pois ele teria que ser transportado sobre o rio de alguma forma. — Acredite, meus amigos, não teremos muito a esperar agora. Deveríamos ter algum plano de ataque pronto, para que não desperdicemos essa oportunidade. — Rápido, não há tempo a perder. Peguem todas as suas armas. Estejam prontos. Ele levantou uma mão de aviso enquanto falava, pois todos podíamos ouvir uma chave suavemente inserida na fechadura da porta do salão. Eu não podia deixar de admirar, mesmo nesse momento, a maneira pela qual um espírito dominante se afirma. Em todas as nossas expedições de caça e aventuras em diferentes partes do mundo, Quincy Morris sempre foi o único ao organizar o plano de ação. E Arthur e eu estávamos acostumados a obedecê-lo implicitamente. Agora, o antigo hábito parecia renovado instintivamente. Com um rápido olhar pela sala, ele imediatamente estabeleceu nosso plano de ataque. E, sem falar uma palavra, com um gesto, colocou-nos cada um em posição. Van Helsing, Harker e eu estávamos logo atrás da porta, para que, quando fosse aberta, o professor pudesse protegê-lo enquanto nós dois nos colocássemos entre o intruso e a porta. Golden me atrás e Quincy na frente. Ambos ficaram fora de vista, prontos para se mover na frente da janela. Esperamos em um suspense que fez os segundos passarem com a lentidão do pesadelo. Os passos lentos e cuidadosos chegaram ao longo do corredor. O conde estava, evidentemente, preparado para alguma surpresa. Pelo menos, ele temia. De repente, com um único movimento, ele saltou para a sala, passando entre nós antes que qualquer um pudesse levantar a mão para detê-lo. Havia algo tão parecido com uma pantera no movimento, algo não humano, que pareceu recuperar a todos nós do choque de sua entrada. O primeiro a agir foi Harker, que, com um movimento rápido, se jogou diante da porta que levava para o saguão na frente da casa. Quando o conde nos viu, um tipo horrível de rosnado se formou em seu rosto, mostrando os dentes pontiagudos. Mas o sorriso maligno passou rapidamente para um olhar frio de desdém como o de um leão. Sua expressão novamente mudou quando, com um único impulso, todos avançamos sobre ele. Foi uma pena que não tivéssemos um plano de ataque melhor organizado, pois mesmo no momento, eu me perguntava o que deveríamos fazer. Eu também não sabia se nossas armas letais nos serviriam de algo. Harker evidentemente pretendia tentar, pois ele havia preparado sua grande faca Kukri e fez um corte feroz e repentino nele. O golpe foi poderoso. Somente a rapidez diabólica de esquiva do conde o salvou. Em um segundo, a lâmina trinchante teria atravessado seu coração. Como foi, a ponta apenas cortou o pano do casaco, fazendo uma ampla lacuna de onde um pacote de notas de banco e algumas moedas caíram. A expressão do rosto do conde foi tão infernal que por um momento eu temia por Harker, embora o tenha visto jogar a faca terrível no alto novamente para outro golpe. Instintivamente, segui em frente com o impulso protetor, segurando o crucifixo e a hóstia na mão esquerda. Senti uma energia poderosa ao longo do meu braço e foi sem surpresa que ouvi o monstro se encolher diante de movimentos semelhantes feito espontaneamente por todos nós. Seria impossível descrever a expressão de ódio e malignidade confusa, de raiva e fúria infernais, que surgiu sobre o rosto do conde. Seu tom de cera tornou-se amarelo esverdeado pelo contraste de seus olhos ardentes e a cicatriz vermelha na testa apareceu na pele pálida como uma ferida latejante. Num instante seguinte, com um mergulho sinuoso, ele passou pelo braço de Harker antes que seu golpe pudesse atingir e, agarrando um punhado de dinheiro do chão, atravessou a sala e jogou-se contra a janela. Em meio ao choque e cintilar do vidro estilhaçado, ele caiu na área de pedra abaixo. Através do som dos cascos de vidro, eu podia ouvir o tingue das moedas, quando alguns dos soberanos caíram no chão. Corremos e o vimos sem ferimentos no chão. Ele, subindo os degraus, atravessou o quintal de pedras e abriu a porta do estábulo. Lá ele se virou e falou conosco. Vocês pensam em me deter? Vocês! Com seus rostos pálidos, todos enfileirados, como ovelhas em um açougue. Vocês ainda se arrependerão, cada um de vocês. Vocês acham que me deixaram sem um lugar para descansar, mas eu tenho mais. Minha vingança está apenas começando. Eu a estenderei por séculos e o tempo está do meu lado. Suas meninas, que todos vocês amam, já são minhas. E através delas, vocês e outras pessoas ainda serão minhas. Minhas criaturas, para fazer minhas vontades e para serem meus chacais, quando eu quiser me alimentar. Bah! Com um desprezo desdenhoso, ele passou rapidamente pela porta. E ouvimos o rangido do ferrolho enferrujado enquanto ele o trancou atrás de si. Uma porta além se abriu e fechou. O primeiro de nós a falar foi o professor, quando percebendo a dificuldade de segui-lo através do estábulo, nos movemos em direção ao salão. Aprendemos algo, muito, não obstante suas corajosas palavras, ele nos teme. Ele teme tempo, ele teme a necessidade. Pois do contrário, por que ele se apressa? Seu tom o trai ou meus ouvidos me enganam? Por que pegar aquele dinheiro? Sigam-no rápido! Vocês são caçadores de bestas selvagens e entendem isso. Para mim, vou garantir que nada aqui seja útil para ele, caso ele volte. Enquanto ele falava, ele colocou o dinheiro restante no bolso, pegou os títulos no pacote que Harker havia deixado e varreu as coisas restantes para a lareira, onde ele ateou fogo com um fósforo. Golden Man e Morris saíram para o quintal e Harker se abaixou da janela para seguir o conde. Ele havia trancado a porta do estábulo e quando eles a forçaram para abrir, não havia mais sinal dele. Van Helsing e eu tentamos fazer uma investigação nos fundos da casa, mas os estábulos estavam desertos e ninguém ouviu partir. Agora era tarde e o pôr do sol não estava longe. Tivemos que reconhecer que nosso jogo acabou. Com corações pesados, concordamos com o professor quando ele disse, vamos voltar para a madame Mina. Pobre, pobre, querida senhora Mina. Tudo o que podemos fazer agora está pronto e podemos lá pelo menos protegê-la. Mas não precisamos nos desesperar. Há apenas mais uma caixa de terra e devemos tentar encontrá-la. Quando isso for feito, tudo ainda pode ficar bem. Pude ver que ele falou o mais bravamente possível para confortar Harker. O pobre sujeito estava bastante abalado. De vez em quando, ele dava um gemido baixo que não podia suprimir. Ele estava pensando em sua esposa. Com corações tristes, voltamos para minha casa, onde encontramos a senhora Harker nos esperando, com uma aparência de alegria que honrou sua bravura e altruísmo. Quando ela viu nossos rostos, ela ficou tão pálida quanto a morte. Por um segundo ou dois, seus olhos ficaram fechados como se estivessem em oração secreta. E então, ela disse alegremente, Eu não posso agradecer o suficiente. Oh, meu pobre querido! Enquanto ela falava, ela pegou a cabeça cinzenta do marido nas mãos e beijou. Coloque sua pobre cabeça aqui e descanse. Tudo ainda estará bem, querido. Deus nos protegerá se ele assim quiser, em sua boa intenção. O pobre sujeito gemeu. Não havia lugar para palavras em sua sublime miséria. Tivemos uma espécie de ceia superficial juntos e acho que nos animou um pouco. Talvez fosse o mero calor animal de se alimentar para pessoas famintas, pois nenhum de nós comeu nada desde o café da manhã ou o senso de companhia pode ter nos ajudado. Mas, de qualquer forma, estávamos todos menos infelizes e vimos o dia seguinte como não completamente sem esperança. Fiel à nossa promessa, dissemos à senhora Harker tudo o que havia passado e, embora ela tenha ficado pálida como a neve nos momentos em que o perigo parecia ameaçar o marido e, corada para os outros, quando sua devoção a ela se manifestava, ela ouviu bravamente e com calma. Quando chegamos à parte em que Harker havia atacado o conde de maneira tão imprudente, ela se agarrou ao braço do marido e o segurava com força, como se seu aperto pudesse protegê-lo de qualquer perigo que possa vir. Ela não disse nada, no entanto, até que a narração fosse feita e o assunto ser trazido até o momento. Então, sem deixar a mão do marido, ela se levantou entre nós e falou, se eu pudesse dar alguma ideia da cena daquela mulher doce, boa e em toda a beleza radiante de sua juventude e animação com uma cicatriz vermelha na testa da qual ela estava consciente e que vimos com um ranger dos dentes lembrando-se de onde e como ela foi feita. Sua bondade amorosa contra o nosso ódio sombrio, sua terna fé contra todos os nossos medos e dúvidas. E nós, sabendo que, tanto quanto os símbolos valem, ela com toda sua bondade, pureza e fé, foi excluída de Deus. Jonathan, disse ela e a palavra parecia música em seus lábios, era tão cheia de amor e ternura. Jonathan, querido, e vocês todos, meus verdadeiros amigos, quero que vocês tenham algo em mente através de todo esse tempo terrível. Eu sei que vocês devem lutar, que vocês devem destruir, como destruíram a falsa Lucy, para que a verdadeira Lucy pudesse viver a seguir. Mas essa não é uma obra de ódio. Aquela pobre alma que fez toda essa miséria é a mais triste de todas. Apenas pensem, qual será a sua alegria quando ele também for destruído em sua pior parte, para que sua melhor parte possa ter imortalidade espiritual. Vocês devem lamentar por ele também, embora isso não deva deter suas mãos da destruição dele. Enquanto ela falava, eu podia ver o rosto do marido escurecer e se enrugar, como se a paixão nele estivesse encolhendo seu ser em sua essência. Instintivamente, o aperto na mão de sua esposa ficou mais forte, até que seus dedos pareciam brancos. Ela não se encolheu da dor que eu sabia que ela deveria ter sofrido, mas olhou para ele com os olhos que eram mais atraentes do que nunca. Quando ela parou de falar, ele se levantou, quase arrancando a mão dela enquanto ele falava. Que Deus o deixe em minhas mãos apenas o tempo suficiente para destruir aquela vida terrena dele, que é o que estamos buscando. Se, além disso, eu pudesse enviar sua alma para queimar para sempre no inferno, eu faria isso. Oh, calma, calma, em nome do bom Deus. Não diga tais coisas, Jonathan, meu marido, ou você vai me arrasar com medo e horror. Apenas pense, meu querido, eu tenho pensado em todo esse longo dia sobre isso, que, talvez, algum dia, eu também possa precisar de tanta piedade e que outro como você e com igual causa de raiva pode negar isso a mim. Oh, meu marido, meu marido, de fato, eu teria poupado você desse pensamento se houvesse outra maneira. Mas, peço a Deus que não tenha dado valor às suas palavras ferozes, exceto como o lamento do coração partido de um homem muito amoroso e muito afligido. Oh, Deus, deixe esses pobres cabelos brancos como evidência do que ele sofreu, que em toda sua vida não fez nada de errado e a quem tantas tristezas chegaram. Nós, homens, estávamos todos chorando agora. Não havia como resistir a elas e choramos abertamente. Ela chorou também ao ver que seus conselhos mais doces haviam prevalecido. O marido dela se arremessou de joelhos ao lado dela e, colocando os braços em volta dela, escondeu o rosto dele nas dobras do seu vestido. Van Helsing acenou para nós e saímos da sala, deixando os dois corações amorosos sozinhos com seu Deus. Antes de se recolherem, o professor preparou o quarto contra qualquer vinda do vampiro e garantiu à senhora Harker que ela poderia descansar em paz. Ela tentou se convencer dessa crença e manifestamente, pelo bem do marido, tentou parecer contente. Foi uma luta corajosa e foi eu acho e acredito não sem a sua recompensa. Van Helsing havia colocado à mão um sino que um deles devia soar em caso de qualquer emergência. Quando eles se retiraram, Quincy, Goldman e eu combinamos que deveríamos vigiar, dividindo a noite entre nós e cuidar da segurança da pobre dama atingida. o primeiro turno ficou com Quincy e o resto de nós deve ir para a cama o mais rápido possível. Goldenmin já foi se deitar, pois o segundo turno é dele. Agora que meu trabalho está feito, eu também vou para a cama. tchau. Tchau.